Olá Nuno, é um prazer ter-te aqui, obrigado por ter aceito o convite, a ser bem-vindo e como sabes vamos falar um bocadinho do teu trabalho e espero que gostes da conversa e desta horinha que vamos passar aqui aproximadamente. Ok, muito obrigado, obrigado pelo convite, antes de mais, é uma honra depois de todos os episódios, agora também participar neles. Pronto, eu ia começar por te perguntar como é que a fotografia surge na tua vida e porquê? Eu, ao contrário de muitos de nós, na infância, nunca tive uma ligação muito direta à fotografia. Tínhamos as máquinas de rome, que era para as férias basicamente, ou para os aniversários ou coisas assim. Mas tirando isso nunca tive mais direta com a fotografia. Começou mais, volta a 2013, quando tive o primeiro telemóvel que estava para gravar Panorama. E foi aí que comecei a entrar nas fotografias e nas panoramas, porque uma boa fatia das fotografias são panoramas basicamente. Aliás, uma das primeiras coisas, mesmo que eu vá para um sítio conhecido ou completamente desconhecido, tu vais a chegar lá e entrar num panorama, ou o que estou a ver basicamente. Depois é que vou procurar competições e vou... Mas ao menos já tenho aquilo, olha-lhe. Ao menos já tenho aquilo. Foi mais ou menos a partir daí, em 2013, 2014, que comecei mais a entrar na fotografia, inicialmente por telemóvel, não é? Ok. Depois, em que tanto, comprei o meu... Como isso, o da Sónia, as graduações. Mas durou pouco, foi um ano e tal, coisa grande. Depois, a partir daí, comprei a minha máquina na altura, em 2015, ou qualquer coisa assim. Inicialmente foi para motivos profissionais, para acelerar-me o processo que eu precisava de fazer em motivos profissionais, que não tem nada a ver com fotografia, 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 profissional, mas foi para acelerar um processo do meu trabalho. Depois, entretanto, com o namorado da minha mãe, também a câmara, começámos a sair. Pronto, aí dá umas voltas, basicamente. Foi por aí, começou devagarinho, inicialmente ia de uma vez de dois em dois meses, ou o que é assim do género. Depois, a partir dos finais de 2015, ou o que é assim do género, comecei a ir sozinho. Pronto. E a partir daí, comecei a ir regularmente. Muito regularmente. E extremamente regularmente. E porquê que te viraste para a fotografia de paisagem? Quer dizer, sempre foi paisagem? Tiveste alturas em que andaste a experimentar outras coisas? E depois ficaste aqui na paisagem por algum motivo em especial? A paisagem, eu sempre, não tão regularmente como agora, mas sempre tive inclinação para a montanha. Eu vivi, eu sou de Viana do Castelo, estou morando em Viseu, mas sou de Viana do Castelo, eu vivi durante 19 anos ao lado do mar e o mar nunca me puxou muito, puxou muito mais a montanha. E basicamente foi fazer essa ligação. Quando tive a máquina, sempre que eu ia para a montanha, tinha a máquina que meia. E então sempre tinha já aquela ferramenta. E depois começou a crescer, começou a devolver o interesse, começou a devolver. Conforme a pessoa vai aprendendo também, depois vai começar a seguir outros fotógrafos e no YouTube todas e pronto, vai, vai, começamos a ver que a luz é melhor aqui do que, acho que às 11 da manhã, quando uma pessoa ia normalmente, então começamos a ir de mais madrugada, acho que todos passamos um bocadinho por isso. Sim, 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 mas às vezes pensei que tinhas experimentado outros géneros de fotografia, nem que fosse só natureza, mas outra coisa qualquer. Eu, por exemplo, comecei a fotografar a bicharada. Não, porque assim, basta, eu quando comecei, eu quando comecei, eu se mostrassem isto, nós temos aqui agora, mas se mostrassem isto mesmo, panoramas relacionadas mesmo com o telemóvel, eram relacionadas com paisagens, percebos? Porque lá está, eu sou muito mais virado do que, mesmo para a floresta, por aí fora, mesmo que haja uma floresta na serra, basta ter já tido comentários contigo, mas mesmo que haja uma floresta na serra, eu tenho extremamente fotografar a floresta, a mesma coisa com o mar, pelo que lá está, eu sinto uma ligação muito maior, a calhau e pinhachos e por aí fora. Sim, 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 eu também gosto muito disto, mas lá está, por acaso, agora andam a fugir muito ao meio das árvores, acho que são fases também, acho que são fases, imaginais. Sim, claro. Prometi veio também pela fase das cascatas, em classe, que no futuro fábio eram cascatas. É cascatas, é, é. Aliás, eu e o namorado da minha mãe, houve uma fase que andavam aqui a caçar as cascatas todas aqui da Zona Norte, da Zona Centro, basicamente da Zona Norte, era basicamente uma cascata por semana. Mas lá está, são fases, então mudámos para outras e para voltarmos outra vez. Muito bem, muito bem. Eu, por acaso, por exemplo, no Jerez, tem alguma coisa com a água, mas agora também andam a dedicar mais à água, porque, sei lá, é uma parte importante daquele sítio. Mas acho que isto são tudo fases, mas é engraçado, acho que isto são fases, mas é engraçado que tu, de facto, estás muito focado na montanha, mesmo na montanha, porque não se vê nada até ao momento que tu não mostras, não é, fotografias de bosque ou... e mesmo as cascatas não se vê. Lá está, porque é aquela sensação da evolução, eu, tipo, agora li para as minhas primeiras fotografias e fico, tipo, eu tirei isto. Sim, sim, sim. É fácil isso. Mas é aquilo que acontece, é, eu, muitas vezes eu saio para tirar fotografias, mas eu muitas vezes também saio sem ser para tirar fotografias, tiro na hora, e do meio, para o meio, porque eu vou, normalmente é para a montanha, percebes? Sim. Tirando o outro olho para o Cipambós, qualquer, porque é o outro olho, não é, dourado. Mas fora isso, o local, que eu, quando saio de cá, o local para onde eu vou, normalmente é uma montanha. É sempre a subir. Seja para ir se preparar ou não, seja para ir se preparar, seja para ir dar uma volta, seja para o que for. E, normalmente, quanto tempo melhor, basicamente. A quanto, que é, desculpa? Por isso, é, quanto pior o tempo, melhor. Ah, sim, 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 sem dúvida. Quanto mais agreste tiver o tempo, mais dramático. Por isso, é que eu tenho uma vantagem muito grande aqui, já está, porque tu vejo duas serras aqui, mesmo à varanda da minha casa, ou seja, eu subi que o céu está completamente bom. Só se for passear, porque se for para fotografar, tenho a serra, tem aquela coisa, tipo, é, o que eu tenho que fazer agora? Isso é uma boa deixa, é uma boa deixa para eu pegar numa coisa, que é, não sei se vocês sabem todos, mas aqui o Nuno foi o fotógrafo paisagem do ano, do 2020. E foi com esta fotografia que me parece ser, por acaso, se calhar foi com o céu azul, não? Não, não, isto foi, isto foi em janeiro, foi, não estava a ser o azul, não sei dizer se estava completando o bloco, não estava, porque estava a ser o sol, não é, mas, mas acho que aquelas nuvens dos Simpsons, e o genérico dos Simpsons. Havia umas nuvens, havia muita tempestade, mas havia nuvens, esta fotografia foi tirada em janeiro, mas pronto, mas lá está limpo, o tipo de fotografia que eu costumo fazer é sem céu, básico. É, é, sim, sim, pois, exatamente. E queres-nos falar um bocadinho da história desta fotografia? Tu costumas ir aqui, é um sítio que tu costumas, que tu costumas visitar? Pronto, sim. Esta fotografia foi na Serra da Arada, é um dos meus locais preferidos da Serra da Arada, e, pronto, esta foi uma fotografia que eu idealizei há muito anos de ter tirado. na Serra da Arada há uma formação que é garra, em que basicamente é um vao que atrasa a serra quase toda, e do lado esquerdo, quem está da estrada para o vao, do lado esquerdo, tens o topo da Serra da Arada, e depois tens os seis quilómetros com várias dobras, que diz que de cima fazem uma garra, parece uma garra, pronto. E esta fotografia que está do lado para a garra, basicamente para o vao, de frente para o vao. E esta fotografia nasceu como? Eu, em uns sete meses antes, há coisa ou dois anos, uma coisa parecida, estava lá, populares, isto, no fundo, da garra existe uma aldeia, uma abenada que é guri, e existe lá um alojamento rural, por exemplo, umas cinhas, e reconstruí uma igreja, eu julgo que aquilo é uma igreja, pelo menos tem cruzes, por isso, seja uma igreja, que fica ali um bocadinho isolada, no meio da garra, e eu estava a tentar fotografar esta fotografia ao Porto do Sol, aí sim, estava a ser limpo, estava extremamente, até queim-me completamente o cérebro, mas estava a tentar tirar a fotografia e reparei que ao Porto do Sol, essas dobras ficam iluminadas, e o resto fica um bocadinho mais escuro. Porquê? Eu, na altura, idealizei uma fotografia em que só estavam os topos iluminados e o resto tudo na escuridão, que não era o caso, não havia muita luz, o sol estava-se a pôr mesmo de frente e havia mesmo muita luz, ou seja, apesar dos topos estarem iluminados, ainda havia luz no resto da fotografia, não é? Ah pá, e depois, eu, na altura, idealizei a fotografia, mas não idealizei a composição, era fazer mais pequena ideia do que a composição, porque é que eu tenho carradas e carradas dobras. Tem camadas, é. Ah pá, e depois, basicamente, foi, já não me recordo bem quanto me foi, foi levar várias vezes, ver se acontecia aquilo que eu queria que acontecesse, que eu não sabia muito bem o que é que eu queria. Pronto, não, raramente, mesmo que o topo ficasse iluminado, como o sol estava muito diferente, com muita luz, então havia, tipo, um topo iluminado e depois o resto da colina também iluminado, e não era bem isso que eu queria. Até que houve uma altura, em dezembro, que foi, basicamente, quando o sol deu a volta, não é? Porque no verão solta um lado e depois, eventualmente, o sol vai dar a volta para o outro lado, que eu passei lá, por passar, não ia com máquina de fotografia, nem ia com nada, e reparei que estava a acontecer aquilo que eu queria que acontecesse e que não sabia o que era, basicamente. Muitos dias depois, já em janeiro, voltei lá, e pronto, e quando cheguei ao local onde eu queria tirar a fotografia, vi que era aquilo que eu queria tirar, pronto, vi que saltavam duas colinas iluminadas, isto é muito antes do pôr-de-sol, porque o sol põe-se atrás da montanha, do pôr-de-sol, no chão, no chão, no chão, porque o sol põe-se atrás da montanha, mas depois não demora para ir umas duas horas até chegar ao horizonte, de cima da montanha, depois lá tem um bom pedaço, ou seja, o sol se põe-se, o sol se aqui em janeiro se pudesse às seis, aquilo foi às quatro da tarde, mesmo quando o sol estava abaixo da montanha, ou seja, e como ali o sol alinhou com aquelas duas colinas, terminou aquele topo, o resto ficou tudo na escuridão, basicamente. Na fotografia é muito bom. Pronto, depois na fotografia também tem uma certa de peripécias, em que basicamente eu chego ao local, sei lá, uma hora da antecedência, depois ainda tinha que fazer um bocadinho de caminho, corta-mato, sem trigo, mas era a corta-mato, aí uns 15 minutos de caminho, e posto a céu no cabo, saio fora, vou buscar a mochila para sair, para mirar a minha vida, abaixo-me e sinto o telemobol deslizar do bolso, que é trapuma no meio do chão. Depois ficou de vidro virado para baixo, e aqueles momentos que pensas, tipo, o telemobol caiu, o vidro vai estar todo escangalhado, e foi isso que aconteceu, eu virei e estava tudo partido, basicamente. Vido por todo lado, só funcionava muito o telemobol, só não funcionava, aí insultei-me a mim próprio, tive ali uns minutos a insultar-me a mim próprio, depois lá segui a minha vida, é chamar-me nomes do caminho todo, pronto, cheguei lá ao sítio, pusei, fui montar tripé, tinha além de 50 mil litros imposta na máquina, vi como é que ficava, pá, pensei vou aproximar mais um bocadito, tinha 70 a 200, e ao tirar além de 50 mil litros, caí uma tampa pela lente, uma rima a ser abaixo, e eu pronto, está a correr bem, isto está a correr muito bem, ainda tentei ir lá, ainda tentei ir lá buscar a tampa, mas só que esquece, ainda arriscar a partir-me todo por 5 euros, voltei para cima, meto a de 70, vi que era muito perto, voltei para a 50, ou seja, não me prestava a ter tirado a 50, não me perdi até a tampa da lente, aquilo pronto, a garra, como é um voo muito grande, que tem uns 6 ou 7 quilómetros, tem uma espécie de micro aquilo, ou seja, ganha nebulina muito facilmente, mesmo que o resto do tempo esteja limpo, aquilo ganha uma, aquela reis zito, sim, 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 como o sol estava precisamente a 90 graus de mim, eu pensei que vou pôr o polarizador para cortar aqui um bocadinho a nebulina, vou à mochila, que é do polarizador, tinha ficado em casa, não é óbvio, pronto, lá estará que ser sempre polarizador, lá tirei a fotografia, inicialmente um ouvinte descomunal, depois lá tirei uma série de fotografias, a rezar que uma delas ficasse focada, e pronto, e ficou focada, e é uma das minhas fotografias preferidas, as minhas, lá está, por causa do tal processo, foi um processo muito demorado, que começou com eu, não sei bem o que é, mas idealizar qualquer coisa, e várias tentativas, e é engraçado teres dito que lá está, que quando viste, que tinhas isso na cabeça, não sabias bem o que é que era, mas é engraçado dizeres que viste isso quando foste, numa altura em que não foste fotografar, que é uma coisa que eu também digo muito, quando falo em workshop comigo, que é, às vezes a máquina é uma distração, ao que estás com a câmera, às vezes é uma distração, às vezes é bom ir ao sítio, sem levar o material, e estar lá um bocado, só ver o que é que está a acontecer, e não é preciso ficar frustrado por não estar a trabalhar ali, porque o vai acontecer outra vez mesmo, ou se calhar até vai acontecer melhor, por isso não é preciso, a não ser quase um sítio de uma vez e não vais lá voltar, aí tens que levar a câmera, mas se for um sítio que conhece, que vais lá muitas vezes, é pá, vai lá muitas vezes sem a câmera e depois pode acontecer isso, não é? De repente, fazes uma cena, aquele momento de idealização que eu estive a tirar a outra fotografia, foi basicamente que eu estava à espera, eu estava à espera que o pessoal baixasse o suficiente para haver algum raio de luz ou alguma coisa, basicamente, e pá, estava ali sentado, no meio do chão sentado, estava com a máquina à minha frente, à espera, e de repente foi lá aquela coisa, eu já tinha visto aquilo daquele dia, eu vi, e vi aquela luz a pintar o topo de uma das polinas, e eu, é, pára lá, isto se calhar ficava, era capaz de ficar interessante assim, 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 e depois lá está, é o processo, uma pessoa acaba, como se envolve muito com a fotografia, com uma fotografia específica, é porque lá está, idealizaste, e depois não só fica um bocinho obcecado e sempre a querer tirar aquela fotografia, e mesmo que a fotografia tivesse saído, ia ser sempre especial, porque lá está, há o processo para criar essa fotografia, e é uma ligação emocional depois à fotografia, pronto, né, claro, e valeu-te um prémio, e valeu-te um prémio, foi uma surpresa boa. Foi, foi, basicamente eu estava bem em casa, e quando, quando me, acho que eu disse o Miguel Serra que me ligou, e pronto, eu lhe paguei mais quatro vezes, certeza, mesmo, a sério. Foi bom, foi bom, boa malha. E tu, 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 por exemplo, tu, falámos da Arada, não é, mas tu, tu tens aí, tens aí mais serras, tu vais a alguma delas de forma preferencial, porque gostas mais, algum motivo que te chame mais para uma que para outra, tu há pouco falaste, portanto, estávamos ainda em óculos, da Serra da Arada, do Caramulo, da Serra da Estrela, eu, como eu, como eu, como eu, eu vivi em visão, e basicamente estou no meio de serras, né, eu estou a 40 minutos da Arada, a 40 minutos da Freita, a uma hora do Caramulo, uma hora e pouco da Serra da Estrela, Lousin, e à exceção da Lousin, as outras visito regularmente, mas, em particular, a Serra da Estrela, pronto, se for ver o meu catálogo e as minhas fotografias, é esmagadoramente, a maioria da Serra da Arada é da Serra da Estrela. Ah, ok. Ah pá, porque como eu estava a dizer ao bocado, a Serra da Arada, a meu ver, tem especificidades, tem características das grandes serras aqui à volta, por exemplo, temos aqui o Caramulo e temos a Serra da Freita e mesmo a Serra da Estrela, são extremamente agressivas agressivas visuais, não sei como dizer que é mau, mas são agressivas visuais, ou seja, os picos são mesmo picos, tens planaltos que é só rocha, não é, não sei se é granito, é só rocha, enquanto na Serra da Arada, faço ideia porque eu não sou geólogo, não é, mas é mais suave, ou seja, as curvas são muito mais suaves, tens curvas, tens razonas como, já falei aqui da Garra, tens quilómetros de curvas, é isso, com a luz certa, cria padrões e cria linhas que é muito complicado de acontecer. Noutro sítio. Na Serra da Freita, que é mesmo ao lado, basicamente é, estão ligadas uma a outra, não é? Eu acho que isso é muito mais agressivas. Acontece nas outras erras, só que não fica bem, porque a luz não fica, não é tão... Ah, até pode ficar, porque é assim. Não é agradável, basicamente. Estamos aqui a falar de... São questões de opinião pessoal, não é? Como é, ou seja, é o gosto de cada um. Há fotografias brutais, no Caramulo, na Serra da Lozã, a Serra da Lozã não posso falar muito, mas Caramulo, na Serra da Freita, mas já está, a minha opinião pessoal, eu gosto mais da suavidade, não por ser pessoal, porque... Ok, moço, peraí, não há que ser atacado. Ela anda aí. Lá está, porque é diferente. Anda, anda, está aqui, está aqui a gente. Lá está, por ser diferente, porque tem uma suavidade diferente. E, depois, já vem ela outra vez, tem certos fenómenos que acontecem, que também acontecem em outras serras, mas lá está, como tem características próprias, esses fenómenos acabam por ser um bocado diferentes do que acontecem nas outras serras. Inversões térmicas e a questão da ursa e da carqueira. Eu acho que tem um impacto diferente, tem um impacto diferente, por exemplo, a ursia e da carqueira também há com abundância na Serra da Estrela, no Caramulo, ou na Serra da Freita, mas lá está, como é misturado com, por exemplo, no caso do Caramulo, há muita arvoreda, há muita árvore, fica tudo amarelo e roxo, por exemplo, ao passo que ele quase não tem arvoreda nenhuma, até que ele causa muito mais impacto. Isto é uma questão pessoal, não é um gosto pessoal, mas lá está, é o que me atrai mais para a Serra da Arada, é precisamente isso, porque no meio das minhas terras que eu tenho aqui há minhas, entre aspas, porque eu sou um bocadinho egoísta no que estou cá, nas terras que eu tenho aqui à volta, é mais diferente, é aquela que me atrai mais, percebes? Mas não quer dizer que não tem as zonas também mais rolosas, não é? Porque se for ao lado da Serra São Macário, que faz parte da Serra da Arada, também tens ali zonas que são, o Portal do Inferno e por aí fora, que são muito mais rolosas. Mas há esse contraste, portanto há esse contraste entre o suave e o nosso alto. Outro dia estava a falar com o Ricardo, com o Ricardo Salvo, e por acaso nem sei já, só vai aparecer aqui, por meio que o outro foi, mas só que é das formas, não é? Portanto, porque estávamos a falar também da Serra da Arada, que ele também diz que gosta muito do sítio, e eu por acaso, quando falei com ele disso, eu também, a vez que fui lá, gostei muito, e portavas a dizer que aquilo é suave, mas eu acho que a palavra para descrever aquela serra, na minha cabeça, a primeira palavra que me surge é sensual, exatamente por causa das curvas, não é? Há ali uma cena, não sei, olho para aquilo e acho que aquilo é bonito, é esteticamente agradável, e aquelas curvas todos suaves... Aliás, essa fotografia, essa fotografia que mostraste agora, a minha, dos luzes, é basicamente essa definição que deste, aquilo parecem basicamente boas pessoas que ali estão. Sim, 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 exatamente, exatamente. E depois tens aqui uma coisa que já é um bocadinho diferente, que é a tal parte, não sei onde é que isto é, mas lá está, é um bocadinho mais agréstito isto, não é? Pronto, isto é a Serra da Cariça. Isto é uma frustração minha, esta fotografia é uma frustração minha, não esta fotografia específica, mas está, porque da mesma forma que eu utilizei outra fotografia, também utilizei uma fotografia para aqui, e esta fotografia eu já utilizei há muito tempo mesmo, já, em 2016, ou seja, nunca a conseguir tirar o que eu queria, esta é a aproximação mais próxima que eu consegui, basicamente isto aqui, isto é a Libraria da Pena, isto é uma formação, não é, que é a Informatriângulo, que fica ao pé da Aldeia da Pena, e ao lado, aqui do lado direito, onde nós estamos, é o deilão, que quando há inversão térmica, e mesmo quando não há inversão térmica, mas quando há inversão térmica e as nuvens ficam cá em baixo, despeçam um rio, basicamente, de nuvens, ou seja, nuvens a passar. E aqui, estás a ver, tens este primeiro plano preto, tens aqui uma garganta que liga a cova onde está a Aldeia da Pena, esse debaldo de leilão. Ok. E a minha ideia de fotografia era, pronto, o sol nasce do lado direito, onde nós estamos, ok, mais ou menos, do lado direito. A fotografia era, a fotografia que eu estou a dizer, vai lá, era a Libraria da Pena, com o mar de nuvens à volta, não é, só saber o pico, ter iluminado pelo nascer o sol. Ok. E das dezenas de vezes que eu já fui tentar, nunca aconteceu isso, basicamente. Então, naquela parte de trás também escondida, era? Aquela tipo... Ou não? Na parte de trás de mim, que pode haver, eu queria, era o topo, o que está aqui na sombra, não é, o topo da libraria, aquela luz dourada do nascer de sol. Ok, 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 ok. Agora... E isto é mais perto, mas só o problema é que já foi, espera aí, às 10 da manhã, ou qualquer coisa assim, não gera, ou seja, a luz já não era amarela, já era branca, já era extremamente forte. Porque normalmente o que acontece, quando eu digo que é frustrante, porque eu vou lá muitas vezes, eu às vezes vou só lá de passagem, vou para o do sítio, mas passo lá para ver como é que é que ele está, para ver, ou para o caso de estar a acontecer alguma coisa. Ah pá, mas é frustrante, porque lá está, é o que eu estava a dizer. O Valdei Lange transformou-se num rio de nuvens para dar inversões térmicas, ou seja, estão sempre no mês a passar. E do lado direito dessa fotografia está o Samacar. E o que acontece, e que é como nasce o sol, só nasce basicamente ao lado do Alto de São Macar. O que acontece é que as nuvens vêm, batem no Alto de São Macar e sobem. Pronto. E o que acontece é só o que deveria bater no topo da formação, não é? Ou seja, mesmo que aconteça haver um mar de nuvens à volta, o que vai acontecer eventualmente é que as nuvens vão acabar por tapar o topo, o sol vai passar. E é extremamente frustrante, porque o Marcel Jesus vai, o que ele está a acontecer, o que ele está a acontecer, o sol começa a nascerias no Facebook, está por um sol. É, está a sério. Já insultei muitas vezes a nuvens à soltura. E faz um vídeo interessante, não é? Porque se fosse chegar e vencer, se tirava a piada toda, mas é, pronto, é giro. Acho que é uma cena fixe. Ah pá, e essa fotografia? Essa fotografia, o ângulo que eu utilizei não era o início, é mais lá de haver-se o mesmo triângulo. Aquilo faz-me um triângulo, basicamente. É um dos pontos mais baixos da zona, porque esta é de montanhas mais altas, mas lá está. Fica engraçado que tens ali um triângulo gelado no meio de nada, se tivésseis as nuvens à volta. E esta fotografia? O ângulo que eu utilizei não era este. Mas eu tirei esta fotografia, porque depois fui a meio de ir embora, não estava a acontecer o que eu queria, e eu ia para o outro lado. E ao passar de carro, olhei para o lado, e aquilo parecia basicamente que estava numa forresta tropical ou coisa de gente, com aquela nublina a passar à volta, e o sol a pé. Parei, andei uns metros no meio do mato, basicamente, para subir lá uns calhaus, pronto, e tirei a fotografia, e tentei alinhar. Pronto, alinhar o primeiro plano escuro, com o resto, tentar dar ali uma composição, para apanhar aquele momento tropical em Portugal. Por acaso, gosto muito desta fotografia. Eu também tenho um sítio destes, e também aqui é um bocado esta relação que tens com este sítio, mas eu ainda não consegui nenhuma aproximação, porque eu também quero aquilo com nuvens baixas e algo desse género, porque o sol a bater e não sei o quê. Só que o problema é que quando há nuvens baixas ali, o que acontece é que tu não vees nada à tua frente. Portanto, ou está tomado... O baixo começa a ser muito baixo. Não, é extremamente baixo, só que é tanta nuvem que não vees nada, percebe? Aquilo está num sítio que eu acho que ou está tapado ou está destapado. A ter as nuvens por baixo e o sol lá em cima, deve acontecer uma vez para aí. É como quando passarem outra vez o cometa. Por acaso, também acontece... Também só faltam seis mil e tal anos, mas não deixo de esperar muito. E uma coisa que acontece aqui, e que acontece na Sagrada Arada, precisamente por causa desse ao leilão, acontece muitas vezes, aliás, depois de chegarmos a essa fotografia, até passar por isso, acontece muitas vezes uma pessoa ficar em sanduixada dentro do meio das nuvens, ou seja, se as nuvens baixas, a nuvem em cima e depois o cenário é à tua frente. E isso, para mim, é extremamente difícil de fotografar. Porquê? Porque torna-te tudo muito... Ou seja, apesar de ser um momento épico que está ali a começar a tua frente, uma coisa é o que estás a ver com os teus olhos que é épico e tu ficas tipo, uou, brutal. O problema é passar depois, porque é assim, o céu fica extremamente confuso, porque as nuvens estão sempre a passar, não é? É literalmente uma corrente de aqua nuvens aquilo a passar ali. E depois, para mim, ou pelo menos acho isso, é extremamente complicado, porque assim, quando tens um mar de nuvens, as nuvens normalmente em baixo estão relativamente paradas, estão calmas, andam, mas é com uma velocidade pouca. E em cima não, em cima normalmente estão a passar. E torna-se, eu acho que é extremamente complicado conseguir conciliar essas duas coisas. E o que acontece muitas vezes, quando você tira essas fotografias, é, opa, eu tiro a fotografia a apanhar o céu, não é? Porque o céu também está dramático, não sei o quê, e a regra geral que eu faço, estando na casa é cortar o céu. Ok. A apanhar algum ponto de interesse que não apanhe o céu. Porque lá está, e depois começo a olhar para a fotografia, na altura, o momento foi brutal, e visualmente brutal, mas depois na fotografia, tipo, hum. Nem é para o irmão, só estão sempre a ir ali para cima, isto é muito confuso. Eu acho que isso me aconteceu uma vez, e já estava a vida embora, estava a ter cedo de manhã, já era um quê? Não, era mais cedo. Isto foi em junho, deviam ser para oito da manhã. Não, portanto, já estava, o dia já ia, está com duas ou três horas, e eu estava a ir para baixo, e vejo, e estava em sanduichado, tinha nuvens embaixo, nuvens em cima, e a luz a passar das de cima para as de baixo. E eu não tenho mais nada, porque eu estava, é o que me estavas a dizer, porque acontece tudo tão rápido, que o que eu fiz foi pegar na máquina à mão e fazer uma panorâmica HDF, e no fim ficou bem. É preciso ter sorte, porque aquilo foi a precisar de um espaço. Ah, sim, é isso, nessas alturas, tinha que decidir, foi tudo bem. E a minha máquina não tem estabilizador, quando tira a mão é rezar para ficar um bocadinho. Pois, sim, está, estabilizador, tem estabilizador. Mas o que eu estava a dizer, quando a minha máquina não tem estabilizador, opa, quando acontecem as situações, as duas, uma, se eu não precisar tirar em a cadeia, é tirar, basicamente, em algum modo ficar focada. Quando é mais difícil, e foi o que aconteceu numa vez, eu tento confiar na máquina, às vezes corre bem, outras vezes corre com alguma, basicamente. Sim. Às vezes uma pessoa chega para casa e pode estar focada, mas falta qualquer detalhe, ou falta qualquer coisa de sujeito. Mas pronto, o que eu estava a dizer inicialmente é, é mesmo isso, eu acho que às vezes as situações podem ser brutais ao olho, não é? Estás a olhar para elas, são espectaculares, mas depois, quando vais a tirar fotografias, pá, na altura até, olhas para a cadeia da máquina e está brutal, mas depois chega-se a casa e vê-se em grande, tipo, é pá, eu devia ter focado ali. Sim, mas está, uma boa vista, não quer ter que fazer uma boa fotografia, não é? E, basicamente, quando tu faz a fotografia... Mas o problema é esse, é que as duas coisas. E olha para a máquina e vê-se que está a picho, também achas isso porque estás ali com aquela adrenalina do momento, mas tu chegas a casa e aquilo vai para o livro, sim, sim. Tu dizes aquilo no dia a seguir, olhas para o livro e dizes. Ah pá, e depois nós falamos isso, é tipo, uma pessoa, é mesmo, às vezes, sem que os prazos acontecem, e tu sabes que aquilo não vai acontecer durante muito mais tempo. Sim, sim, sim. Ou seja, se vamos supor, sei lá, tens uma luz ou um arco-íris, não me interessa, uma coisa qualquer, sabes que aquilo, passado cinco minutos, vai desaparecer. Exatamente. E não tens que estar a andar lá com o tripé, montar, aqui fica melhor. Às vezes uma pessoa, não tem tempo para chegar à casa. Mas lá está, mais vale chegar a casa com alguma coisa que pode estar boa do que não chegar sem nada, não é? Porque senão... E é aquela situação, mesmo que não esteja fotograficamente uma fotografia brutal, pá, está a dizer que não acontece muitas vezes, não é? É sim. Mal ou bem, tens ali um registro de algo que tu presenciaste e viveste, não é? Sim, lá está, quer dizer... E depende. E tu falta isso de alegria, de fato, por favor. Sim, eu acho que é importante, eu acho que é importante as fotografias estarem tecnicamente bem executadas, não é? Não dá nada a tremer, está a ficar um lugar a ficar um lugar a ficar um lugar a ficar. Agora, mas há situações em que se calhar é mais importante. Está falando de termos competição, está falando de termos competição, às vezes uma pessoa não pode... Ah, sim, 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 claro, sim, sim, mas às vezes também nessas situações ou fica um bocado tremido ou fica não sei o quê. Mas às vezes acho que isso não é... Às vezes é mais importante a gente apanhar o momento do que de facto estar preocupado com essas detalhes mais técnicas, não é? E nem que seja só para nós, não tem que ser para fazer mais nada com aquilo, mas ao menos apanhamos, assistamos o momento, que é o que estávamos a dizer à frente. A brutal maioria das fotografias que pelo menos eu tiro são para mim, não é? Eu raramente... No meu Instagram, por exemplo, eu tenho um Instagram há 7 ou 8 anos, tenho 20 e tal fotos ou 30 fotos, é verdade. Como é óbvio, eu não tirei 30 fotos, como é óbvio, eu nunca tirei 30 fotos, não é? Porque lá está, a maioria das fotografias são para mim. Claro. Aliás, eu tenho uma... Alguma dificuldade, não é dificuldade, tenho alguma... Aversão, vá lá, por assim dizer. Não é aversão, não é tão forte uma versão, mas pronto, é em partilhar fotos, ou seja, seja Instagram, seja Facebook, seja o que for. Eu acho que a primeira fotografia é extremamente pessoal. Acho que a regra geral, a esmagadora maioria das vezes, é para fotografias. Em aquele momento estou eu ali, com a minha máquina, com a minha cadela, vá, não estou e depois há o passo de passar de algo que é pessoal para algo que vai ser partilhado com milhares pessoas, basicamente, ou se entende, não são milhares, dependendo da fotografia se der impacto ou não, sempre fez um bocado de confusão. E isso também é algo que, desde há dois anos para cá, um anime para cá, tento também ter, entre aspas, mas sempre tira-se que é no... Que é? É naquela... De deixar que a fotografia é extremamente pessoal, não tem nada. Eu percebo isso, mas sei lá, eu acho que, pá, acho que partilhar não tem mal, não é? Também me deixo de partilhar tudo. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de partilhar. Não, acho que me gosto. Mas, pá, isso é normal, cada um, cada um, acho que tem que... Se um gajo não gosta, ou não é não gostar, ou se tem... Pá, se não é o que gosta de fazer com as imagens, pronto, está tudo. Acho que é mesmo assim. Acho que é mesmo assim. Esta fotografia aqui é onde, pá? Pronto, estamos... Isto é... Não sei dizer muito bem onde é que é, porque eu estava um bocadinho para o Beba de Consona aqui, basicamente. Mas é na Serra de Arada também. Mas só que, em vez de estar do lado dentro da Serra de Arada, é do lado fora, basicamente. Isto foi quando a Olimpos me emprestou, me enviou uma máquina e duas lentes para experimentar. Ok. Isto, basicamente, fez já no final do período de experimentação da máquina. Ok. Porque eu, quando a máquina, eu andei o mesmo, o maior tempo é que foi que eles emprestaram, que saíram quase todos os dias para o nascer de sol. E passado o mesmo para pé às 5 da manhã, uma pessoa começa a ficar com sono, basicamente. E eu, aí, nesta fotografia, eu saio de casa, lá às 4 da manhã, já me lembro, já meio grogo, que são tipo zumbi, basicamente, e sigo, e vamos nós. Parei o carro e comecei a andar, comecei a andar, mas assim, não é que havia nuvens baixos, não estava parado, não havia vento, quase, na mesma altura, quando eu cheguei, por isso o vento montou, mas quando eu cheguei não havia vento, não, e as nuvens estavam paradas, quase fechadas. Pai, eu comecei a andar, parei-lhe o carro, um bocadinho antes de chegar a Serra de São Macário, e siga, sem caminho, vou cortar-mato, por aí fora, vamos nós. Mandei para aí um quilómetro e meio, tudo em modo automático, porque eu estava todo partido, basicamente, tudo em modo automático, montei o tripé, eu sabia que estava tudo nublado, eu sabia que a Serra era para ali, por isso montei o tripé, e esperei, esperei um bocado, basicamente, e o sol começa a nascer, e pá, é daqueles momentos que acontecem, as nuvens abrem ali aquelas janelinhas, aquilo que vês ao fundo é acelerado da parte de fora do sol, abrem-me as janelinhas, porque o sol estava, vejo que a nuvem é muito estreita, lá de lá da nuvem faltava até, pá, e foi, carreguei, foi basicamente, e depois reparei, por sorte, basicamente, reparei que essa linha dessa colina estava, vinha a apontar para a janela que abriu, para aquela janela que abriu, eu quero acreditar que foi a intuição, mas, isto tinha, não, acho que não é panorâmico, eu fiz um crop, porque apanhava um bocado de vegetação embaixo, e não ficava bonito, e eu basicamente cortei para 3x2, é uma coisa sem parecer, ok, agora quanto é que é, pá, e depois, lá está, eu quero acreditar que foi a intuição, mas não foi, foi sorte, porque não estava a ver onde é que estava a serra, atrás das nuvens, eu sabia que ela, não sabia era onde, mas sabia, e depois o regresso, foi engraçado, lá está, pá, diz, 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 podes dizer? Não, que fico, pá, eu desde que fui lá uma vez, e depois vejo as tuas fotografias, vejo as fotografias de Tiago, que ele também avisa, também vai ir algumas vezes, e fico com vontade de ir aí, porque acontece muito isto, isto também acontece no Jerez, mas é a tal história, pá, acho que não é tão fácil acontecer no Jerez, o Jerez é muito, ainda por cima, por exemplo, às vezes o sol ainda tem duas horas, e a temperatura basta descer um bocadinho, e aquilo fica logo tudo coberto, aquilo deixa ali um manto, e a luz nunca mais passa, acabou, é muito difícil, não é muito difícil, mas acho que deve ser mais raro do que aí, da luz passar desta maneira. Aqui há duas, aqui há duas, há duas fases no ano, basicamente, que é entre a passagem da primavera para o verão e depois o verão para o outono, que acontecem muitas, muitas inversões térmicas, por exemplo, é que este ano, durante três semanas foram para umas onze vezes, para acontecer. Umas doze vezes? A regra geral, o céu está lindo, sim, se a regra geral o céu por cima está lindo, não sei, tens as nuvens em baixo, mas por cima está lindo. Volta e meia, volta e meia, quando acontece a tal cena de sanguixar no meio, mas lá está, eu acho que tem a ver com a fisionomia da serra, porque assim, a serra da arada é basicamente composta por um alto, que é a garra e o alto do elão, e são todos alinhados pelo vento, ou seja, não estão contra o vento, não estão lateralmente, ou seja, quando o vento passa é para onde elas estão alinhadas, isso acontece muitas vezes, se tu chegares lá e não haver nuvens baixas nenhumas, não haver nada, e em dez minutos aquilo parece que liga um botão e começa bem-te uma porrada de nuvens baixas por ali fora, e quando dás por ti, estás tudo tipo no meio de nada, está a sobrar um canto ou outro, assim, que é esse neve. Tem a mesma ver com a fisionomia da serra. Sim, 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 é rápido. Bom, mas lá está, é naquelas duas alturas do ano, naquelas duas alturas do ano, maioritariamente estas, não estou a dizer que em dezembro não vai acontecer, claro, pode acontecer, não é? Sim. Mas garantidamente, está, garantidamente, nestas alturas do ano, na passagem da primavera para o verão e depois do verão para o outono, normalmente acontece mesmo muitas vezes isto. A vezes. O que acontece às vezes é que está mais calor e as nuvens estão mais altas, o que acontece às vezes é que está mais calor e as nuvens estão um bocadinho mais altas e está com o topo do monte e pronto, e não é nada a fazer, não é nada a fazer, não é que tudo se chegue. É preciso a sorte. Isso é, isso sim, isso. A partir de esta foto, depois eu regresso, foi engraçado, depois está em modo automático e depois, entretanto, levanta-se um vento e descomunal e as nuvens começam a dançar à minha frente, basicamente, e a visibilidade, Nicolas. O pai, eu sabia mais ou menos como é que estava o carro, não é só que andava naquela direção, é. Primeiro que encontrasse o carro, estás a ver aqueles momentos em que estás a conduzir e quando chegas a um local, tipo, como é que eu cheguei aqui? É, é, é. Faz as coisas de modo automático e foi basicamente a mesma coisa no meio do outro da serra. Eu fui sempre a andar em modo automático e depois, tipo, o carro estava para que isso, olha, basicamente andei sempre em frente até encontrar a estrada e depois o carro estava, estava, e pronto, fui a dormir para o carro nesse dia. Ainda segui, depois de ir para o carro, boa. Pois, eu estava com uma poderada descomunal mesmo, e depois andei para aí uma semana a dormir não sei quantas horas. Tem que ser, e eu também quando estive agora no Mundozinho foi igual, estive lá 30 dias e acho que, pela mesma razão que tu, não é? Tivemos os dois filhos. Tinha que ir fotografar ao nascer do sol para depois ter o dia disponível para as tarefas normais de um pai. E eu acho que em 30 dias... Eu durante, eu durante. Acho que saí 20. E o Gnés fica todo roto mesmo. Ficaste todo empenado. Pois, mesmo que queiras ir para a cama, mesmo queiras ir para a cama assim... É, não é fácil. Eu, muitas vezes, durante, durante, eu quando, porque ele agora está de férias, não é? Mas quando ele está em tempo de aula, o que eu costumo fazer muitas vezes, sobretudo, na PVA, é o sol nasce às 6 da manhã. Aliás, muita gente não gosta que o sol nasce às 6 da manhã, eu gosto que o sol nasce às 6 da manhã, por exemplo, porque permite isso, permite que eu saia de casa às 4 e a manhã às 6 da manhã, já não gosto. Acabou, pois. Vamos lá às 9 da escola. E nesta fase da primavera, que o sol nasce extremamente cedo, para mim isso é ótimo. Tem ali duas horitas, duas horinhas e meia de janela que posso... Para ir fotografar. Não posso alargar muito, depois atrás. Claro, sim, sim. E o rapaz... E não se pode ir na escola, pronto. Tens que conseguir encontrar o cá. Sim, também, também. Tenho que descansar. A minha sorte é que a calça também não é muito grande. Neste, andasse para a direita, chega lá. Tu, eu reparei, reparei, mesmo agora antes de começarmos a conversar, que tu estás a fazer um site. Não é verdade? Sim, eu já tenho um site, eu estou a renová-lo. Aí estás a renová-lo, porque eu não o conhecia e quando fui ver, apareci lá brevemente, pensei que era uma cena nova. Não, pronto, eu era... Durante... A minha profissão é ser programador. Pronto, para viver. Durante muito tempo... Lá está, aquela situação de... Aquela questão de... Ser reservado no que toca a fotografia. Ou seja... A minha primeira inclinação, a minha primeira inclinação quando tenho a fotografia em casa, não é para... Percebes que seja? Ok. Nunca dei grande importância ao site. Eu tive o site durante muito tempo, pois entretanto deixei de o ter, perguntei a ter. E como eu ando ali, meio para cá, ando naquela fase de tentar ser mais partilhável, ou seja, de me partilhar mais, basicamente. Há coisa de 3, 4 semanas, ou seja, não me lembro, decidi refazer o site. Ok. Bem, calhou, numa altura em que começou a desconfinar, o volume de trabalho aumentou um bocado e pronto. Já basta. Uma cena pessoal ficou para o lado, basicamente. Mas pronto, eu tinha todo o rumo de lá do site. Eventualmente... Mas para além do site, pronto. Eventualmente. O que tu partilhas está no Instagram ou no Facebook, então, se as pessoas quiserem ver, é isso? Sim. Neste momento. Facebook é muito raro. Então Instagram. Eu, basicamente, tenho a minha conta de Facebook para poder ter o Instagram, basicamente. Toda a altura obrigada, mãos anos atrás e pronto. A partir de fotos no Facebook, mas na minha página pessoal, percebe? Ok. Agora na página pública, tenho lá para ter fotos. E são todas de capa, acabou mudando a foto de capa, desde agora. E tu costumas imprimir o teu trabalho? Não? Costumas passar isso por papel ou não é uma coisa que tu passa normalmente? Opá, não é... Não é não por não querer. É não por aqui a Aberlum Teron. Ok. Opá, tenho gráfico. Trabalho com gráficas aqui no meu trabalho. Opá, mas não acho que... Esteis para isso. Ou seja, não acho que estejam encaminhadas para a impressão. Por isso, é muito raro a imprimir no trabalho meu. Claro que eu gostava. Ou se tivesse um... Por isso é que a altura até te perguntei. É que eu tinha jornalho de imprimir. Ah, pois é. Foi tido, foi tido todo. Perguntei onde é que... Com o Instagram. É precisamente por causa disso. Porque assim... Tinha um laboratório de imagem ao lado. Eu ia ficar... A minha namorada ia provavelmente dar-me na cabeça. Por causa de gastar dinheiro. A imprimir. Não, pá, mas... Mas também há... Aqui onde eu imprimo, por acaso, as pessoas são bastante razoáveis. Não é como aqui diz que pedem por mim, por tanto, 30, 40, para um gasto de dinheiro em casa, que a gente tem aqui atrás, e pedem, tipo, 25 paus. Ou 30 paus. Começa a ser muito dinheiro. E eu pago para aí... E depois, como a maioria das minhas fotografias são panoramas, também começa a crescer. Isso é pior. Já começa a... Ah, pá, mas lá está. Mas é assim... Claro que, como qualquer um de nós, gostava de imprimir mais o meu trabalho. Óbvio, não é? Mas não tenho a sábito. Ah, pá, lá está. Uma coisa leva à outra. Como eu não tenho aqui um sítio específico que eu gosto da impressão que seja razoavelmente em conta, acabo também por não imprimir. Ou seja, se calhar se tivesse, imprimia. Ou se tivesse uma impressão em casa, capaz disso imprimir. Ah, não sei. Não faço ideia. Não sei se é devido às circunstâncias. Não. Mas lá está. É aquela situação, claro. Qualquer um de nós gosta de ver... Uma pessoa, olha, pode ser a própria fotografia impressa é outra coisa, não é? É outra coisa que fez. Eu acho que pode ser... Eu acho que pode ser... Não imprimes cá, não imprimes tanto por cá. Acho que pode ser falta de o fazer. Acho que se começasses a fazer assim... Sim, sim, se é uma, duas, três, começavas a ganhar aí o ritmo e depois tu querias a outra. Porque é fixe um gajo ir ao terreno, chegar à casa e editar e depois nem que esperes uns dias ou umas semanas e depois vê-la na mão. É fixe, é fixe. É muito fixe. Até porque quando o meu filho nasceu, na altura em que eu comprei a minha máquina, acho que nasceu três meses depois, uma ocasião parecida, e eu tenho a casa cheia de fotografias dele. Sim, sim, sim. Agora está, mas só fotografias aí, mais ao fotógrafo, mais ao imprimir. Sim, sim, sim. Não estás a falar de... Agora, se não... Vamos agora aqui mudar. Agora estamos aqui na Serra da Estrela, que é outro sítio que tu gostas, não é? Sim. Eu achei piada esta fotografia. Achei piada esta fotografia, porque fez bem. Não sei há quanto tempo é que tu tiraste isto. Mas achei piada porque... Foi em... Foi em... Foi recentemente. Foi para aí em Outubro. Ok, ok. Não, porque achei piada... Eu não sei lá quanto tempo é que tu tiraste isto. Eu nunca tinha visto esta fotografia tirada daqui. Eu fiz uma muito semelhante, um pedaço mais fechada, que também gosto muito. E achei piada que estes vindo aqui porque, de facto, o pessoal chega ali e para o carro naquele sítio, e depois não anda para a frente no estradão. Isto é naquela... Na rota dos poes brancos. Isto não foi da estrada, isto? Isto não foi da estrada. Isto não foi da estrada. Isto não foi das poes brancos. Acho que sim, acho que foi. Foi, foi, foi. Quando digo da estrada, não era da estrada. Isto é uma... Tu tens o estradão e tens que pegar a parte dos quilômetros. Sim, 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 sim. Mas não era essa fotografia que eu queria tirar. Isto basicamente foi uma fotografia que eu tentei remediar. Que por acaso... Há aqui coisas que eu não gosto muito desta fotografia. Não gosto aqui do canto inferior esquerdo. Acho que está ali... Eu gosto da parte da primeira montanha, aqui à frente, não é? Sim. Mas não gosto do branco que está abaixo do canto inferior raso. Não pá. Ok. Vivo bem com ela, mas preferia que ela é só outra coisa ao livro. Ok. Não morro, não morro. Mas esta fotografia que eu queria tirar... Eu gosto muito desta fotografia por causa da luz. É. Porque já tive muito nascer o sol na Serra da Estrela, muitos mesmo. E normalmente a luz é muito alaranjada. A luz que bate nos canteres ou onde for é muito alaranjada. E aqui é um amarelo tipo para estar der aquilo. Sim. Não é tão... Porque normalmente é um alaranjado desbatido. E aqui, pá. Parecia que estava em fogo a montanha, não é? Mas a fotografia original que eu queria tirar não era nada disto. Não era nada. Esta primeira colina que está aqui em primeiro plano a ideia era ir para essa colina. Ah, do lado direito do cavão na metade tens lá um trilho que vai para o... Como assim, central. É de volta suspensa candeele. E em uns 20 minutitos depois de iniciar o trilho tens tipo uma península que vem para dentro do bolo do Lacear. A bolo dessa. E a fotografia dá para ser tirada daí. Ok. Tu tem, ficas... Vês o cavão na metade em baixo depois vês o canter magro e o raso o gormo consegue esfeitar porque fica escondido. Vês o magro e o raso e depois, pronto, o céu em cima. E a fotografia é ter esses três elementos terem-se o cavão na metade os cántaros iluminados pelo sol, né? Para estes três coisas. E as ligeiramente cor-de-rosa. O problema, qual foi? É que está um brilho do caraço nesse dia. E eu sabia que estava frio. Eu não sei de casa eu sabia que estava muito frio porque tinha no lado e estava frio. Ah pá, calculei mal o frio que estava. Ah pá, é daquelas situações que um gajo vai demasiado confiante que não é essas coisas que uma pessoa também aprende, né? A pessoa vai demasiado confiante para o sítio e eu só me lembrei do frio e quando estou a passar a lagoa comprida eu me lembrei isto pode ter gelo na estrada. Porque está aqui. Olha, pode tomar muito que estão menos oito graus. Isto vai ter gelo na estrada de certeza. Começo a subir passando uns dois quilómetros eu compro o gelo debaixo do carro. Traque, 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 traque. Boa. Mas para já é tranquilo. Dado a reduzir a velocidade lá fui por ali acima. Bem, quando vir ou vir para o Cântaro onde é o Cântaro Magro a estrada que depois desce para a nave Santo António bem, aí esquece. Paro o carro, olho tinha uma espessura de gelo enorme. Na estrada. Acabou de ser isto sem correntes, sem nada. Quando está a base correntes na estrada. Bem, conclusão. Aquele bocadinho desde a torre até ao covão da metade que normalmente demoras para aí 10 minutos de carro com coisa de género a memória e tal. Porque é muito vagarinho e se é para parar pode perder o controle do carro. Conclusão. Conclusão. Quando vou dar a metade aliás, não deixo que ia o covão da metade não deixo que ia lá abaixo no início desse estradão que tu falaste eu olho para as horas eu não tenho que na vida vou conseguir fazer o tapete aquela penínsulazinha e depois vou preparar o material e tudo para tirar a fotografia. Nem vale a pena sequer começar senão vou ser apanhado a meio depois olho para trás e aquilo a acontecer. E foi isso precisamente que aconteceu neste preciso momento. Estou a pensar isto olho para o céu e começa a hora azul. O sol a começar as nuvens a ficar aí. Mochila às costas pelo meio da neve porque o estradão estava todo coberto de neve e vamos nós tacataca sempre olhava para trás o que estava a acontecer depois aquilo que tinha não sei se conheces essa estradão tem muita vestação lateral ou seja tens de procurar um sítio que não não vejo nada estes sem para andar eu com muitas armas eu não tinha muito tempo para ir muito longe porque estava a acontecer conclução eu vejo lá não do lado do Valdeciano mas do outro lado vejo lá uns calhavos com uns 2 metros e tal olha mesmo daqui e pronto lá está mas não foi nada daquilo que eu tinha planeado eu gosto muito da fotografia a fotografia é um bocadinho mais comprida que isso é que fiz um croco mas a distância entre o magro e o gordo é muito grande para ficar bem na fotografia depois esquece ali um espaço muito grande sem nada e eu fiz o croco mas pronto a ideia inicial na verdade não faço ideia como é que depois iria sair a outra eu tenho a outra mas sem neve eu já tirei a outra mas sem neve e sem o nascer do sol mas pronto é daquelas situações que eu só tenho que improvisar tenho que se adaptar mais que uma ideia depois olha corte mal logicamente mas digo-lhe já que aqueles não sei quantos quilómetros são 7-8 quilómetros desde o topo até ao canter foram os momentos eu que eu conduzii tive mais medo porque com vento estás ali no meio do nada não tens ninguém no raio não sei quantos quilómetros aí estás a descer de uma estrada com neve sem neve a descer de carro atenção quando desci quando desci estava a curva isso é muito perigoso sem corrente sem nada olha não sei se eu em cada curva eu em cada curva venci a motor basicamente eu para casa nem sei mas aquilo que está aquilo que tem rails ali sempre tem 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 toda a descida tem rails tem rails até chegares à nave Santo António e depois sim 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 mas depois vagarinho menos mal pronto sim estou a cabo de para-choques estou a cabo de para-choques agora tem aqui não mas houve lá muitas alturas então eu me lembrei postar o carro e esperar que o sol nascesse e olha de reto vai a neve depois eu saí basicamente tenho aqui uma foto que eu vou mostrar estamos aqui a chegar ao fim não vamos ter tempo de ver todas mas eu depois nem que passo aqui um slide com mais algumas vou mostrar esta porque achei curioso porque é diferente de tudo que tu me mandaste acho eu que é esta aqui isto tem aqui alguma história interessante queres-nos falar sobre isto porque isto é muito diferente de tudo o resto que temos vindo a mostrar normalmente é sempre muito mais dramático muito mais realmente muito mais pesado e aqui a atmosfera é muito mais alegre no sentido de que é um dia solarendo não é? o que é que aconteceu aqui? pronto esta fotografia eu tenho aproveito a questão que é em publicidade desenvolveu um projeto pessoal que é um livro sobre a Arada principalmente por causa daquelas situações que a gente falou há um bocado em que vistas únicas e por ter fenómenos que são acentuados lá na serra eu achei que seria interessante ter um livro que documentasse esses contrastes ou seja o contraste entre a primavera e verão entre o inverno e a primavera todas as serras têm contrastes como é a serra da estrela é da noite para o dia da primavera para o inverno para o verão por exemplo sim mas lá está as possibilidades da serra da Arada fazem com que essas diferenças esse contraste seja ligeiramente diferente das outras serras eu em uns dois anos um ano um ano e qualquer coisa esse projeto de tentar captar todas as situações o contraste que é extremamente chateado porque é raro levar é raro levar e está no voo estávamos em confinamento quando no voo na serra foi foi isso não foi isso não foi a tempestade de hora que no voo aí foi no início dos confinamentos agora no início do ano não sei o que tem para ser agora não faço ideia que tem que estar a ver não caiu nenhum nevão mas caiu ficou buraquinho sim sim mas pronto tem esse projeto e esta fotografia nasce um bocadinho daí ou seja porque esta frente é o alto da prova é um dos poucos sitos da Serra da Arada que é rochoso que é só rocha basicamente todo mundo é só rocha mas depois do verão é do verão desculpa é tal contraste entre a ursa neste caso a craqueja em baixo e a rocha ou seja é tal contraste que eu estava a falar e pronto e depois teve a sorte de ter uma vaca lá no meio eu fui eu fui eu fui quando fui tirar essa fotografia com o namorado da minha mãe e quando chamo de roquesas lá para estar quietinhas da vida delas basicamente opa e eu em vez e por isso é que a luz nesta fotografia também é um bocado manhosa porque eu em vez da pedra tentei tirar a fotografia às vacas às vacas basicamente opa e depois tem lá uma situação caricata em que estou eu quase tanto lá no tempo está a esconder no meio da vegetação então o namorado do Miguel a tentar a vaca estava a conectar com a cabeça em baixo então tens dois dois gajos ali em vista estrada e os dois dois gajos ali no meio do nada uma fotografia e o outro está lá é boquinha é boquinha é boquinha e sempre aproximaste devagarinho da vaca e a vaca nem estava nem queria saber basicamente pronto tinham-as ali uma meia som da vaca depois acabaste por ignorar depois entretanto eu posicionei-me para tirar a fotografia a luz já não estava aquela coisa já tinha passado para a imora nasceu de sol mas lá está tive a sorte de começar a caminhar devagarinho para o alívio vou esperar mais um bocadinho e pronto me parou o alívio aproveitei e tirei a fotografia lá está a situação dos contratos tanto tens uma zona extremamente subida e pacífica como essa aí no esse caso mais alegre como se fosse preciso nessa mesma manhã tiveste uma impressão de nuvens com raios e por aí fora e é esse contraste que eu queria também neste meu projeto e com isto estragaste a minha próxima pergunta que era saber se havia algum livro na calha porque espero que haja aquele primeiro PDF que tu me mandaste tinhas lá em cima acho que até escreveste o livro é assim é aquela situação porque eu vou eu já me peço a serrar há alguns anos e aquela situação que eu tenho esta fotografia eu sei que esta fotografia pode ser melhor que esta ou seja depois há aquela situação que eu posso já ter fotografias para não tenho para tudo nem faltam algumas coisas mas eu sei que se calhar consigo melhor do que aquelas que eu já tenho que eu sei qual é o potencial que posso ter mas isso isso é horrível para mim isso é extremamente como é que ia dizer pá vais-te sentir frustrado para sempre porque pode sempre ser melhor não é? e isso vai mas lá está mas a maneira como eu repetir uma vais-te sentir outra é um trabalho que não tem fim não é? nunca vais conseguir terminar porque vais andar sempre ali até porque é isso a fotografia que tiraste há dois anos a fotografia que tiraste há dois anos até pode ser muito boa e pode ser igualmente boa comparativamente com as coisas que fazes agora os teus gostos podem simplesmente ter mudado e tu já não gostaste dela não porque seja uma má palavra mas porque já não gostas e por isso opá aliás eu tenho um eu tenho um projeto entre aspas pessoal aqui há uns dois anos ou coisa qualquer eu perdi muitos cheiros com os meus muitos originais basicamente o disco deu R e eu não conseguia recuperar todos o disco backup tudo melhor tudo é backup como toda tudo é basicamente uma contemporal e eu perdi muitos cheiros fiquei com os JPEGs mas perdi muitos cheiros de algumas fotografias e eu tenho estado numa missão pessoal de recriar tentar recriar um minutinho opá e depois lá está essa situação que estava a dizer o nosso gosto vai evoluindo tipo às vezes vou tentar recriar esta fotografia porque agora nesta altura do ano vou tentar recriá-lo mas depois começo a olhar só onde estou lá no momento começo a olhar tipo mas porquê que eu tirei a fotografia assim fica muito melhor sabe claro é essa tal evolução de uma pessoa uma pessoa vai bem acho que mas pode lidar com isso porque é pá senão não termina nunca termina sabes que é só também é só também que quando quando uma pessoa fala com um fotógrafo já fotografam há 20 anos já está eles já passaram por estas fases eu ainda sou um bem na fotografia basicamente ou seja eu ainda estou a passar por estas fases mas é exatamente como eu também comecei a fotografar mais a sério quando tu começaste 2015 foi quando eu comprei a minha não 2014 ou 2013 foi quando eu comprei a minha primeira minha primeira máquina assim mais a sério porque até então andava com compacto e comprei a minha primeira a minha primeira máquina já foi em 2008 e era uma compacta sei lá foi como tu para tirar fotografias a peixinhos e a algas por causa do trabalho foi isso e depois comecei e depois parei muitos anos e depois voltei em 2014 2015 é um bocado isso portanto ainda estamos muito na nossa infância e é normal que isto seja confuso mas é uma viagem engraçada faz parte faz parte da evolução faz claro sim sim é natural que seja muito bem senhor Nuno olha gostei muito deste bocadinho foi porreiro eu vou agora a gente vai terminar e vou deixar aqui uns segunditos a passar algumas imagens que a gente não teve tempo de falar para as pessoas poderem ver e espero que tenhas gostado deste bocadinho esta conversa para mim foi um prazer e obrigado para mim também obrigado obrigado pela oportunidade e pelo convite é sempre uma honra de participar nestes projetos de colegas espero que tenha dado uma boa entrevista uma entrevista interessante sim senhor sem dúvida alguma obrigado 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 tchau 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 tchau